Ah, agora tá. Esse é o segundo dia mais feliz da minha vida. E quando foi o primeiro? Quando eu tava fazendo isso, só que não tinha acontecido nada. Você tinha ido numa loja... Sim. Oh, vô, pega um desse chocolate, um chocote, um chocote. Qual que você quer? Eu, a gente comeu daquele Jelly Peaky. Esse é o eu, Charles. Esse aqui é o... quanto é o nome mesmo? Roberto. Ah. Rogério. Filho de quem? Rogério. Rogério who? Rogério Matos. E você tem mãe também? Foi esse. Você nasceu de chocadeira? Ah, não, eu nasci de chocadeira. Ah. Nossa, não, falta de respeito. Essa é a avó. Essa é a avó. A mais bonita do mundo. A avó do Roberto é a mais bonita do mundo. A mais bonita avó. Por isso que o Roberto nasceu assim, bonitão. É. Olha, você deu sorte, mas dois anos você não cabe aí dentro. Olha, a menina já nem pode mais. Olha. A menina. É. A CIDADE NO BRASIL